E aí pessoal, beleza? Como vocês estão? Vocês estão bem? Então pessoal, hoje, graças a vocês, eu vou estar ensinando como que faz uma cartoon de Free Fire, beleza? Eu fiz uma votação lá na Alba Comunidade, pegou mais de mil votos por aí E 70% das enquetes apontavam pra eu gravar o vídeo de como fazer uma cartoon Então aqui estamos hoje Enfim, se você viu o vídeo e não conseguiu fazer Você pode me chamar lá no meu Instagram, beleza? Que é arrobaNicoFarYoutube Que eu vou estar fazendo uma cartoon pra você, beleza? Fica bem baratinho Então, se você gostou da ideia do vídeo, deixe seu like Se inscreva no canal e bora lá Começando aqui pelo PS Touch, né? Que ele vai estar aí na descrição Você vai clicar nessa fotinha com mais Vai vir aqui, ó, Biblioteca de Fotos E vai estar pegando o print do seu jogo, beleza? Da sua roupa lá no jogo Eu tirei o meu print aqui, olha Essa é a minha skin principal, né? Eu não tenho muita skin Você vai estar clicando aqui no E Vai vir aqui, ó, Transformação Vai estar aumentando, ó Deixando aqui no meio, beleza? Aumenta e joga aqui no meio, ó Dessa forma Agora você vai pegar o seu dedo, olha E vai estar fazendo o retângulo aqui, ó Vai fazer um retângulo até o ombro do personagem Vai ali no retângulo com o lapisinho E vai aquele cara limpar, beleza? Que vai estar sumindo Agora você vai fazer a mesma coisa aqui do lado esquerdo do personagem Olha, até o ombro Que a gente vai deixar só o enquadro do personagem, olha Agora faz aqui do lado direito, ó Retângulo com o lápis Limpar Vai estar fazendo aqui em cima também, olha Vai deixar só a fotinha do personagem Agora você vai clicar aqui no E, olha Transformação Vai estar aumentando, ó Aumenta E vai estar dando um OK, beleza? Agora você vai estar Opa, mensagem aqui Você vai estar selecionando a borracha, beleza? Opa, deixa eu colocar no silencioso Vai no retângulo com o lápis E vai colocar aqui, ó Mostrar ponteiro, ó Agora a gente vai estar vindo aqui, ó Aumentando o tamanho do pincel E vai estar apagando aqui, ó Esse fundo cinza Vai estar, ó Deixando só o personagem, beleza? Vai estar apagando esse fundo Aí, ó Você vai movendo esse mouse azul aqui E vai estar clicando com vermelho, beleza? É realmente muito fácil Só demora um pouquinho Então eu vou estar cortando aqui o vídeo E quando eu estiver acabando, eu volto Pronto, pessoal Acabei, olha Como ficou aqui Ficou bem da hora, né? Agora você vai estar vindo aqui no pincel Vai estar aumentando, beleza? Deixa aqui no 70% Vai estar agora apagando do peitoral pra baixo Beleza, ó Dessa forma Aqui, ó Vai ficar meio que separado Você vai apagar essa parte de baixo aqui, ó Apaga aqui Aqui, aqui Aqui, ó Pronto, já estou acabando, ó Apaguei tudo Peraí Pronto Agora você vai estar clicando aqui, ó Em concluído aqui em cima Concluído Salvar Vai estar clicando nesse retângulo com uma setinha Clica aqui, ó Salvar na galeria Vai selecionar o projeto E dar um ok, beleza? Bem fácil Pessoal Pra fazer o desenho aqui da Cartoon Vai ser bem fácil Vou estar usando aqui O aplicativo Infinity Designer, beleza? Eu vou estar deixando o download dele aí na descrição Então você vai abaixar ele aí, beleza? Bem fácil Aqui no aplicativo Você vai clicar aqui, ó Em imagem Depois vai em galeria E vai estar pegando a foto que a gente salvou lá no PSTode, beleza? Aqui, ó Importar como imagem Depois vai clicar nesse quadradinho aqui, olha Nesse quadradinho Vai estar ficando livre Você arrasta aqui pro meio, beleza? Vai estar dando um símbolo de certo aqui Dá um ok Você vai nessas duas fotinhas aqui em cima E vai estar clicando no mais, beleza? Que vai estar criando uma nova camada Uma camada vazia Agora você dá um zoom aqui no rosto do personagem Vai nesse pincel aqui embaixo, olha Clica no pincel Opa Clica no pincel Vai no símbolo de regulação, ó Aqui, ó Esse símbolo de regulação Vai deixar o tamanho do alcance aqui no 8, ó E vai dar um ok Aqui, ó Dá um ok Agora você pode estar saindo E vai testar se o Se o tamanho está bom, beleza? Aqui, ó Eu acho que ele está muito grosso Deixa eu diminuir um pouquinho aqui, ó Aqui, ó Vou deixar aqui no 4 mais ou menos Vai dar um ok de novo E vai testar, beleza? Eu acho que está bom Aqui, ó Eu gostei Agora você vai estar dando um zoom aqui no ombro do personagem Beleza? Aqui, ó Dá um zoom aqui no ombro do personagem E vai estar começando a fazer o desenho, ó Pelo ombro é sempre mais fácil Então você começa aí pelo ombro, beleza? Aqui, ó Vai fazer um desenho mais ou menos desse jeito Aqui, ó Aqui, ó Eu acho que ficou bem da hora, olha Tem que ser bem retinho dessa forma Agora eu vou estar começando a fazer aqui, ó Os detalhes da camisa, beleza? Aqui, ó E não tem jeito, pessoal Você vai estar desenhando Alguma hora ou outra Vai estar saindo pra fora, beleza? O desenho Você vai estar clicando aqui na borracha E vai estar apagando, ó É até uma tática de desenho Se você quer fazer alguma coisa retinha Você só sai tacando o dedo reto assim Que ele vai sair pra fora Depois é só você vir aqui, ó E cortar, beleza? Vai ficar dessa forma aí, ó Olha como ficou Já tá bem top, ó Eu já apaguei ali o que saiu pra fora E vou continuar desenhando aqui Aqui, ó E agora eu vou estar fazendo a parte de baixo Aqui do personagem, ó Fazer meio... Puxa... Pessoal, é só puxar o dedo assim, ó Puxa o dedo e tenta acompanhar ao máximo Ao desenho, beleza? Aqui, ó Puxa... Sai puxando o dedo assim Aqui, ó Eu gostei aqui, ó Mas ele saiu pra fora Como que eu falei? Agora é só vir aqui na borrachinha E estar apagando, beleza? E é só fazer essa tática Que eu ensinei pra vocês Em toda a parte do desenho Vou estar aqui, ó Aumentando a borracha Aqui, ó E vou estar apagando aqui, beleza? Aqui, ó Agora você vem aqui do outro lado também Aqui, ó E vai estar acabando o outro ombro, ó Desse jeito Agora pega a borracha aqui, ó Pega a borracha E vai estar apagando essa parte também, ó Apaga aqui E apaga desse lado também Olha como é prático Eu tenho certeza que alguém vai comentar Se eu tô usando caneta Ou eu tô desenhando no dedo, beleza? E eu estou desenhando no dedo sim É bem fácil Pessoal Se você não treinar O seu desenho vai sair muito legal Vai sair meio estranho, beleza? Então treina aí primeiro Depois você faz a sua cartoon, beleza? Aqui, ó Eu vou estar agora fazendo O contorno de todas as partes aqui da camisa E vou estar cortando o vídeo aqui E quando eu tiver desenhada a camisa toda Eu volto, beleza? É só você usar essas táticas que eu ensinei Que você vai conseguir também Pronto, pessoal Já desenhei aqui, ó A camisa do personagem Agora para você ver como ficou É só você vir aqui na camada do personagem, beleza? Clicar nele E clicar em ocultar, ó Vai estar ficando desse jeito Agora para voltar É só você clicar nele de novo, olha Clicar nele E clicar em exibir Depois ir para a camada de cima, beleza? Agora eu vou estar desenhando aqui A cabeça dele, ó É bem fácil, galera É só você estar acompanhando o desenho aqui, ó Aqui, ó Deixa eu apagar É só clicar ali no símbolo de voltar, beleza? Eu gostei desse resultado Só vou estar fazendo aqui de novo, olha Pronto, gostei Aqui, ó Mas ficou para fora de novo É só você selecionar a borracha E estar apagando aqui, beleza? Bem fácil, ó Apaga aqui E apaga aqui também Aqui, ó Apaga E apaga aqui também, ó Peraí Apaga Pronto, pessoal É só você ir fazendo desse jeito aí Que você vai conseguir, beleza? Pronto, pessoal Cheguei aqui na parte da barbinha, olha E eu vou dar uma dica para vocês Porque ela é difícil para caramba de fazer, olha Você vai estar começando aqui do lado esquerdo, olha Vai puxar assim Vai descer Vai subir um pouquinho Descer de novo Vai chegar aqui na metade dela Aí você vai vir aqui, ó Para o outro lado Do lado direito E vai continuar, olha Dessa forma Vai ficar desse jeito Ela é bem difícil de fazer, beleza? Então se você treinar Você vai conseguir sim Pronto, pessoal Olha Ficou desse jeito aí Agora eu vou estar corrigindo aqui, ó Uma partinha aqui Que ficou meio estranha, ó Aqui, ó Exibir E vou estar corrigindo essa partinha aqui Que ficou, olha Desse jeito Agora você vai vir aqui para a parte de cima, olha E vai estar continuando a fazer a barbinha, olha É só contornar Que essa é a parte mais fácil, ó Contorna aqui, aqui, aqui e aqui, ó Vai estar ficando desse jeito aí, olha Agora eu vou estar fazendo aqui, ó O óculos, ó Desse jeito Pronto Agora eu vou estar fazendo o outro óculos, beleza? É bem fácil E eu vou dar um corte novamente, pessoal E quando eu estiver acabado tudo, eu volto Pronto, pessoal Olha como ficou aqui, olha Ficou desse jeito Agora você vai para a camada de baixo, olha Vai estar clicando nele E vai excluir, beleza? Que vai ficar desse jeito Agora você vai estar clicando aqui no mais, olha Clicando mais Vai ali nos três pontinhos Ó Importar, ó Importar Vai estar pegando uma foto da galeria E vai estar pegando a foto lá do past touch, ó Coloca aqui, ó Como imagem Vai deixar ela livre E vai arrastar aqui para o lado direito, ó Dessa forma Agora você dá um ok Você vai voltar aqui, ó Nas duas camadas com mais, ó Volta aqui E vai estar clicando no mais, beleza? Pronto, olha Clica no mais Agora você vai segurar ela E vai arrastar para baixo, olha Dessa forma Agora você vai dar um zoom aqui no personagem Vai aqui no lápis E vai pegar o tipo laço, beleza? Esse segundo aqui Agora você vai dar um zoom aqui na outra fotinha Na fotinha do personagem Vai vir aqui, ó E vai vir na cor Vai vir nessa seringuinha Vai colocar em cima Que vai estar pegando a cor, beleza? Olha Eu vou pegar essa cor aqui, ó Desse jeito Agora você tira o zoom Vai lá no outro personagem E vai estar colorindo, ó É só você fazer meio que uma bolinha com o dedo Que ele vai colorir, ó Faz uma bolinha com o dedo Que vai estar ficando dessa forma aí, ó No começo ele vai ficar bem estranho, beleza? Porque não tem sombra Vai ficar parecendo um desenho Sei lá, vai ficar meio estranho Mas depois a gente vai fazer uma sombra E vai ficar bem top, olha Vou estar finalizando essa parte E assim você vai fazer em todo o personagem, beleza? E mais uma vez eu vou estar cortando aqui E quando eu estiver acabado tudo eu volto Aqui, ó Pessoal, voltei Mais uma dica pra quem vai fazer a barbinha, olha É você pegar a cor branca aqui, olha Pega a cor branca E vai vir aqui na cor E vai deixar um pouquinho mais escuro, beleza? Arrasta o dedo aqui Que vai ficar um... Opa, essa cor não Aqui, ó Arrasta um pouquinho pra baixo Pega um tom mais de cinza, ó Esse tom aqui ficou bom Então, resumindo Você vai ali na paleta de cores Vai colocar o branco Vai arrastar um pouquinho pra baixo Vai estar pegando um cinza, beleza? Não pega a cor lá do personagem Pronto, pessoal Aqui, ó Já colorei todo o personagem Agora você vai estar vindo aqui, ó Na camisa do seu personagem, olha Vem aqui na camisa E vai estar pegando a cor, beleza? Vem aqui no serinho Pega a cor do personagem Vai voltar aqui na coloração Vai colocar um pouco mais escuro, beleza? Então, se for cinza Você vai pegar um preto, beleza? Se for um amarelo Você vai pegar um amarelo mais escuro Um amarelo mais puxado para o preto, beleza? E vai estar fazendo isso aqui, ó Vai fazer meio que uma sombra, ó Se você não sabe o que é sombra Imagina o sol batendo na sua cara E você vai ver O lado que tiver sombra Você vai fazendo o personagem, beleza? Então, você imagina um sol Perto do personagem E você vai imaginar Ó, o sol vai bater desse lado E vai fazer sombra do outro Então, você vai estar fazendo isso, beleza? E você vai fazendo isso, olha Em todo o personagem É bem fácil, galera Ele vai... Essa sombra vai criar um efeito de realismo no personagem Que vai tirar esse efeito de desenho E vai deixar um efeito mais de cartoon mesmo, beleza? Então, você vai fazendo isso aí Em todo o personagem E quando eu estiver quase acabando De fazer a sombra Eu volto Então, pessoal Esse foi o resultado que o meu ficou, olha Eu tenho certeza que o seu vai ficar muito melhor Porque eu fiz o meu de qualquer jeito, né? Eu fiz o meu muito rápido Porque se eu fosse gravar tudo Ia dar uns 40 minutos de vídeo Então, pessoal Faz a sua sombra aí, olha Como eu falei Traz um resultado muito grande, olha Ficou desse jeito aí o meu Para salvar Você vai estar clicando nesses três pontinhos, olha Clica aqui, ó Em exportar Vai estar vindo aqui, ó No plano de fundo Vai desativar E vai clicar aqui, ó Em salvar, beleza? Então, pessoal Esse foi o vídeo, beleza? Espero que vocês tenham gostado Porque deu muito trabalho Muito, 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 muito trabalho Então, pessoal Se você viu até aqui Comenta aí Bolacha, beleza? Comenta bolacha recheada Que eu quero saber Se você viu até aqui ou não Então é isso, pessoal Deixe seu like Se inscreva no canal Fique com Deus E até o próximo vídeo Fique com Deus Amém.